Bom dia pessoal, eu estou com a TV aqui, vou gravar um vídeo aqui com essa TV sempre Essa TV ela liga, mas fica aqui com, só revezando a barra de cor e não dá vídeo Aí resolvi gravar um vídeo aqui para vocês Resolvi gravar um vídeo aqui para vocês Olha a marca da TV aí Ela é uma TV LC4245W Essa TV é uma TV de 42 polegadas É uma TV de 42 Essa TV é uma TV de 42 Ela só fica com a barra de cor, revezando ali e não dá vídeo Vou ligar aqui para vocês, para vocês verem Coloquei na tomada Colocar a minha tomada aí Eu vou apertar o botão aqui para ver se ela liga A chave aqui está ligada Vou ver se ela vai ligar Olha Ela ligou Só fica revezando aí a barra de cor Só fica revezando aí a barra de cor Está vendo? E não dá vídeo Fica só assim, olha Eu pedi a memória fresh A 25 E vou colocar para ver se é ela liga E vou colocar E vou colocar E depois eu vou voltar com o vídeo aí para isso resolver Beleza? Pessoal Já troquei a memória fresh Essa aqui, olha Outra cara A memória fresh é a 25 Ela está na posição aqui N304 Eu troquei ela E aí Ela aqui, olha N304 Vamos lá Vou colocar ela na tomada Colocar na tomada e vai ver o que vai acontecer Se ela vai parar de estar mostrando as barras de cor Vocês que chegaram aí pela primeira vez no canal Se inscrevam aí Vai incentivar cada dia mais a gente gravar vídeo para vocês É de graça Olha aí Coloquei a memória fresh Nova Eu tinha pedido Essa memória fresh Que eu acharia que resolvia Não resolveu Olha Mesmo jeito Vagado Foi Entre o frete e tudo Ficou por 50 reais Não resolveu Mostrar aqui o modelo para vocês O modelo dela aqui É O TVS Dá o like aí Compartilhe com seus amigos Para ver se a gente chega aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal É de graça Beleza Pessoal Descobri aqui Eu acho que o defeito pode estar nela Eu vi muito pequeno aqui Eu não dei pouca importância Essa aqui é É um E-Prom Aquela série 24 Eu troquei A série 25 E essa aqui Eu Não sabia Que era Provavelmente O defeito pode estar nela E aí Para retirar a dúvida É gravar um dado nela aí Para ver se resolve Dá uma pausa Vou ver se eu encontro aqui Na internet Para baixar esse dado Para a gente gravar Olha pessoal Eu não Não encontrei o dado Na internet É uma coisa que Essas TVs antiga Dificulta a gente Para a gente encontrar Tanto componente As placas é caras O componente Para reposição Também é caro Então Aí é difícil Do cliente entender Quanto mais o aparelho velho Mais caro é Para acertar Porque quem tem Placa Quem tem Esse tipo de coisa A gente compra mais caro TV antiga Aí o cliente acha Que a gente está aproveitando Mas não é Então Aí Está meio complicado Vou tentar ver O que eu posso fazer Vou dar uma pausa Vou dar uma verificada Depois eu volto E dizer para vocês O que é Que a gente pode fazer E aí pessoal Tirei A iPhone Da série 24 Ela ficava aqui No lugar dela Já coloquei a TV na tomada Vamos ver o que aconteceu Vamos ver se resolveu Resolveu ou não? Vamos ver Olha aí Tirei A memória A memória É própria Da Série 24 Vixe lá fora Já teve ligura Vou pegar o controle aqui Vamos ver Vamos ver se vai dar som Ó Tá vendo aí? Olha Funcionando Baixou o som E a TV está ligada Tirei Essa E-Pro Da série 24 Deixei fora E aí ela parou De revezar As barras de cor E o defeito Resolvido Eu já estou passando Para vocês aqui Para resumir Já coloquei Sinal na entrada HDMI Deu sinal Coloquei na entrada Desculpa aí Coloquei na entrada SCA Deu sinal Entrada de antena Aqui pelo canal 3 Deu sinal Tanto esse sinal De vídeo Como de áudio Então Está resolvido O defeito Não esqueça aí De dar o like E se inscrever No canal Para ajudar a gente A chegar lá A 1K pelo menos Então Essa TV aqui Logo quando eu peguei Eu Primeira coisa Era Eu queria gravar Os dados Dessa memória Fresh Da série 25 Eu era lá Participado De um grupo Lá De Telegram Eu sou um cara O culpado Não tenho muito tempo De De estar Em grupo O tipo de coisa Aí A primeira vez Que eu precisei Eu não sou muito Enxergado De participar De grupo Por causa disso Primeira vez Que eu precisei Eu procurei Não encontrei Nem no mercado livre Para vender Nem no cartinho Os dados Dessa memória Aí eu fui lá No grupo Fiz um pedido Ninguém Me ajudou Para mim Não serve Participar de um grupo Que ninguém ajuda A primeira vez Que você precisa Não anda pedindo Todo dia E a primeira vez Que você precisa Ninguém Ajuda Então não serve De nada Para ter Participado De um grupo Eu Não tenho tempo Para estar Dando dica Para uns e outros Lá Mas estava lá A primeira vez Que eu tive Que precisar De alguma coisa Não fui atendido Não adianta Estar no grupo Eu peguei Automaticamente E saí Eu não gosto De estar pedindo Bem Eu sou meio Cirmado Não adianta Você estar Em uma coisa Que não vai servir Para você Automaticamente Sai fora Desse grupo Eu vou Participar De uma coisa Que tem Resultado Só para Desabafar Estou contando Aqui para vocês Beleza Calma Até a próxima O próximo vídeo Que esse vídeo Deram de visualizações Logo logo Eu gravo Valeu